Bom dia a todos e a todas. Pegos de surpresa pela construtora Boa Sorte, que praticamente acabou com o campo Beira Simba, o mais tradicional da cidade, quero informar a todos que esse terreno não pertence a eles. Nunca poderiam ter feito aquilo daquela forma. Esse terreno foi doado lá no passado, junto com a escola Alfredo Nássia, ao governo do estado e ao governo federal e ao município, consequentemente. Tanto é que veio, na época, a presidente da LBA, que era então primeira-dama do Brasil, esposa do ex-presidente Collor, fazer um evento de inauguração daquele espaço. Estamos com o decreto já pronto, será emitido ainda hoje, mas estamos em busca da documentação que comprove isso. Se há duplicidade de documentos, é outra coisa. Só que as pessoas que hoje estão à frente desse grupo não podem esquecer o passado. O terreno foi doado e assim está e será do povo araguainense. que é realizado. Obrigado.